Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. No próximo dia 31 de julho acontece em TAPES a quinta edição da Mateada na Praça. Diferente do divulgado pela Lagoa TV, na edição das 17 horas do domingo, 26 de junho, após um equívoco. O dia 27 de julho é o Dia Mundial do Motociclista e a comemoração é tradicional em TAPES. Um dos organizadores do evento, Diego Araújo, procurou nossa equipe e teve o espaço cedido para informar corretamente sobre o evento. Olá pessoal, estão todos convidados para a quinta Mateada dia 31 de julho na Praça Rui Barbosa. Diego, quais são os alternativos para a Mateada na Praça? Cara, haverá show de rock com Charles Busker, distribuição de água quente e erva mate, sorteio de brindes. Como é que foi para fazer a quinta Mateada na Praça? Cara, a gente reuniu uma comissão, são quatro motogrupos, Andarilhos, Alma Estradeira, Demalicuia e Avulso. Formou-se essa comissão, a partir daí a gente está trabalhando para a realização da quinta edição da Mateada. Música Música